Eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Uma praia nós fomos pesquisar, pra um trabalho escolar Mas uma substância mudou meu DNA Uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está Num herói dinossauro posso me transformar Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Hoje no Esquadrão Dino, abelhas mutantes invadem Kittery Point E os dinos recebem ajuda de um aliado imprevisto Mas será o suficiente para derrotar os abelhossauros do Veloce? O Mundo Conforme Lian Qual é, Lian? Eu passei pra você Essa é uma buzina Nathan M3, a devia estar fora de serviço, mas sempre usam na linha Derry Atenção, Lian, terra chamando Sabia que a buzina Nathan M3 foi inaugurada no Main e foi substituída pela K5LA, exceto no trecho Portland Dover Maxwell, vai jogar ou não? Claro que vou, Sr. Pete Liam, presta atenção 14 de maio de 1947 foi quando inauguraram a M3 no trecho Main Portland Ah Aí, Max, aqui Vamos nessa, Jack Você não quer ficar perto do esquisitão, né? Por que deixou seus amigos serem tão crues? Eu nem tava lá quando disseram aquilo Me desculpe, Max, é que... Se podemos proteger o mundo de um Velociraptor megalomaníaco Com certeza podemos cuidar de alguém como o Lian Tudo bem, mas a senhora tem que entender Isso é diferente Por quê? Por ele ser diferente? O radar tá captando alguma coisa enorme na região Alguma ideia do que seja? Ainda não Mas a imagem tá flutuando muito, como se... Vibrasse entre a vida e a morte Seria alguma interferência no satélite? Pode ser Ou então alguma coisa esquisita Quer dizer, alguma coisa esquisita pra nós esquisitos Mas... mas... Ah, qual é, Kate? Se você ignorar, elas não vão incomodar Afinal, elas não passam de pequenas abelhas Gigantes e monstruosas Por isso, vão poder sair da escola numa missão especial pra mim Não entendo por que as imagens são estáveis Roger, será que é porque elas se separam e se juntam de novo? Chegaram Vai chegando Vai, Dino! Vai, Dino! Eu espero que ninguém tenha visto a gente Tipo quem? Boa pergunta Eu devia ter estudado cinema Nada mata a sede como um refrigerante estupidamente gelado Na verdade, eu prefiro água e abelhas... De tamanho normal Um bando de abelhas tamanho normal saindo... Agora vamos ver se tem mais Tá ouvindo? São perigosas São enormes É disso que está com medo? Elas não incomodam se você as deixar em paz Afinal, são apenas abelhas E você agindo como se fossem monstros Isso não faz o menor sentido Todas as abelhas voltaram ao normal, mas as imagens continuam Tem certeza que pegou todas? Todas na cidade Quem sabe em vez de procurar as abelhas Devemos estar procurando a colmeia Toma mais um passe Desta vez vamos localizar a fonte Oi, Liam, beleza? Tô com reflexo bom Viu só? É como disse o ditado Não adianta chorar pelo leite derramado Não é leite É suco de uva e suco de maçã Parece bem gostoso Uvas contêm antioxidantes Que impedem as células de absorver radicais livres Antioxidantes neutralizam toxinas E reparam tecidos e vasos sanguíneos E, portanto... Liam, tem algum problema com o seu peito? A minha mãe quer que eu coma alimentos com antioxidantes Poucas pessoas sabem Mas eles retardam a liberação de glicose no sangue Ao inibir a hidrólise da enzima glicose 6, fosfatase Peraí, tem que falar tão rápido? Manera um pouquinho Alguns médicos dizem que tem uma coisa chamada síndrome de Asperger A qual, segundo minha mãe, me faz processar informações de forma diferente dos outros Eu tô aqui, Liam Não pode me olhar quando fala comigo? Eu sinto muito Eu não queria que fosse assim Agora eu tenho que ir embora, tá bom? Por que eu não sou como todo mundo? Substância checada Coméia checada Mais uma bela confusão causada pelo cientista doido e favorito de todos, Victor Veloce Eu não entendo como ele espalha essa coisa por toda parte Qual parte do cientista doido você não entendeu? Não tem ninguém em casa Isso é bom ou ruim? Pelo tamanho e por experiências passadas Com certeza é muito ruim Só porque ele é um pouco diferente não significa que ele não tenha sentimentos Ele nem olha para as pessoas com quem está falando Qual é o problema? É essa síndrome de Asperger que ele mencionou? Não posso dizer nada especificamente sobre o Liam Mas sei que a síndrome de Asperger é uma disfunção neurológica que dificulta a comunicação com as pessoas É por isso que ele sempre faz assim? Gestos repetitivos, problemas com contato visual, expressões faciais, postura do corpo, comportamento tido como esquisito Tudo isso faz parte dessa síndrome Então o Liam não ficaria melhor numa escola especial? Não quer dizer que você ficaria melhor? Não, olha, não acha que é duro para ele ficar rodeado de gente normal? Defina normal, não é sinônimo de comum ou mediano? E desde quando ser mediano é ruim? Se você fosse um jogador mediano, acha que seria um excelente quarterback? Sou uma Raptor de 65 milhões de anos, vai de encontro a sua definição de normal? Você vira dinossauro, isso é normal? Mas eu só queria... Eu entendo que você só queria fazer contato com ele, mas é preciso ter paciência para manter contato com alguém com essa síndrome Estou entendendo Falar com as pessoas é tão difícil para o Liam quanto resolver uma equação do segundo grau para você Mas ele precisa de amigos como todo mundo Já entendi isso também É legal te ver em tão boa forma Eu não te vi dando uma volta em menos de 60 segundos, ô folgado Ah, não estou a fim de ficar suado O que que foi? Algum cabelo fora do lugar? Não Atrás de você Mas é melhor iremos embora Daqui Mas Alguém recuperou o fôlego Eu tive motivação Peraí, não era para a gente estar do outro lado da porta? Temos que despachar essas abelhas para longe da escola. Vai, Dino! Vai, Dino! Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou, foi há 60 milhões de anos. Vai, Dino! Se queremos acabar com elas, não devemos encurralá-las. Se souber como fazer isso, sou todo ouvidos. Ai, não! Essas abelhas de novo? Já estou indo, pessoal! Formaram um enxame. Não, a beira só forma um enxame quando perdem a rainha e ficam furiosas enquanto suas glândulas mandibulares procuram feromônios de uma nova rainha para formar nova colônia. Mas esses angois não estão formando enxame e devem estar seguindo a própria rainha. Sei, é justamente o que eu ia dizer. Esgotamos o estoque de manhã. Será que alguém entrega? Vá até o farol recarregar agora mesmo, mas tome cuidado. Pode deixar, Sena Moynihan. Não vou deixar ninguém me ver. Eu quis dizer tomar cuidado com as abelhas. Oi, Roger. E aí, Roger? Obrigada por ajudar. Cadê os outros? Eles foram para aquele lado ali. Vai, Dino! Ai, Dino! Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou, eu sou do Esquadrão Dino. Ai, Dino! Mas alguém queria que as abelhas fossem doce como o meu? Ai, não acredito que disse isso. Considerando a situação, eu gostaria de estar fazendo o teste de geometria. Abelhas, por que tinha que ser abelhas? Mas você gosta de abelhas? Não tantas. E não tão grandes. E com certeza não assim mutantes. Abelhas, por que tinha que ser abelhas? Roger, vai para o farol e recarregue os botijões. Mas e vocês? Com certeza vamos achar alguma coisa para evitar o tédio. Não, os agões não estão formando enxame. Devem estar voltando para a colmeia seguindo o feromônio da rainha. Cuidado! Eu cheguei primeiro! Para de empurrar! Eu já disse, beleza antes de cérebro. Acontece que eu ganho de você nos dois. Bom, como vamos fazer as abelhas nos seguirem até o farol? Convites por escrito? Vamos achar o Max. Precisamos de um plano. Açúcar, sacarose e glicose. Xarope de milho rico em frutose. Açúcar, sacarose e glicose. Xarope de milho rico em frutose. Açúcar, sacarose e glicose. Xarope de milho rico em frutose. Alguma ideia de como tirá-las daqui? Abelhas não gostam de mel? Claro, você tem 10 mil galões aí. O que ele está fazendo? O que é isso? Ele quer que sejamos picados? Não, não é isso. Açúcar, sacarose e glicose. Xarope de milho rico em frutose. Não perceberam? Ele está cobrindo a gente de mel. Não tem mel em refrigerantes. Mel, açúcar, dá na mesma. Tudo é doce. As abelhas adoram. Corram para o farol. Vão seguir vocês. Açúcar, sacarose e glicose. Xarope de milho rico em frutose. Como ele está sabendo do farol? Isso importa agora. Hora de ir, galera. Depressa. O quanto antes chegarmos no farol e as degenerarmos, menor as chances do Veloce aparecer à procura delas. Será que alguém aí está a fim de um refresco gelado? Resfriar! Alguém tem um mata-mosca aí? Vai, Dino! Vai, Dino! Eu sou, eu sou, eu sou, do Esquadrão Dino. Eu sou, eu sou, eu sou, do Esquadrão Dino. Eu sou. Foi há 60 milhões de anos. Vai, Dino! E agora? Se voltarmos à forma humana, estamos fritos. E não podemos usar o degenerador enquanto estivermos no módulo Dino. O que é isso? Elas não ligam para vocês. Se as ignorarem, elas vão ignorar vocês. Como ele veio parar aqui? Na minha opinião, ele está salvando a gente. Como isso é frio! Belo trabalho! Belo trabalho! Ian, você é o cara. A ideia do refri foi o máximo. Ei, não vai contar para ninguém na escola sobre a gente, não é? Não, se eu saísse por aí dizendo que vi gente virando dinossauro e dinossauro virando gente, todo mundo ia pensar que eu sou esquisito. Você fez aquelas abelhas catarem pólen em outra freguesia. Ah, você disse mesmo isso? Abelhas não, zangões. A rainha fica rodeada de operários e zangões, e esses eram zangões. Muito interessante, Liam. Valeu de novo. Esperem. Parece que o Liam tem um argumento. Não pegamos todas, não foi? A rainha está na colmeia com as operárias. E como achamos a colmeia? As operárias cuidam da rainha dentro da colmeia, enquanto os zangões fazem todo o trabalho do lado de fora. Isso é muito interessante, mas... Vocês não entenderam. A rainha deve estar usando a escola como colmeia, por isso os zangões apareceram lá. No 3. 3. Resfriar e degenerar. A amostra de mel que pediu. Ótimo. Eu vou fazer alguns testes para mutagênicos e outras anomalias genéticas, e assim que eu constatar que está isento de contaminação... Sim. Vou comer com torradas. Olha só, eu lamento pelo que eu fiz. Eu devia ter sido mais compreensivo. Mas será que é pra mim que você devia pedir desculpas, Max? E aproveitando a sua dica... Ô, Max, vem sentar aqui com a gente. E aí, Zé? Zé, o nome do meu primo. Eu me chamo Liam. Tá. Olha só. Nossa, valeu. Isso aí é suco de uva com maçã? Hum, adoro isso. Beleza. Obrigado, Liam. Sabia que contém antioxidantes? Antioxidantes impedem que as células assimilem radicais livres, além de neutralizar toxinas e reparar tecidos e vasos sanguíneos. Eu sou, eu sou do Esquadrão Dino, eu sou. Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino para ajudar a salvar o planeta. Seja legal, economize, reutilize e recicle. Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino, eu sou. Eu sou, eu sou do Esquadrão Dino, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou.